Pisa, pisa, pisa forte pra matar Vigília que Deus vai te tomar Pisa, 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 pisa forte pra matar Pregou, pegou, pegou, pegou fogo, pegou Pregou, pegou, pegou, deixa Deus despediar Deixa, 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 deixa Deixa Deus te dar, essa vigília aqui Foi pra te renovar, essa vigília aqui E ela é do poder, que Deus te trouxe aqui E ela é do poder, que Deus te dar, deixa, deixa, deixa E deixa, 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 deixa E deixa, 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 deixa Jogou, jogou, jogou Cada terra que tu dá, o diabo cai Cada manto que tu dá, a macuma ia cai Cada pisada que tu dá, a petiça ia cai Cada pisada o diabo cai Pisa, 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 pisa Pisa forte, 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 pisa, 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 pisa na cabeça Deixa Deus tomar, deixa Deus se rirar, e deixa Deus tomar, O bala pra cantar é forte, isso é pra ter que ser o cheiro de jovar. E se for voar isso, e se for voar isso, a vigília é do poder, E se for voar isso, a vigília é do poder, Pra descendo a peixe, e tá descendo o pão, e tá descendo o pão, E tá, e tá, jogou, deixa, 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 e deixa Deus usar. A gravação, caralha, chô, 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 ch O que é isso? 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 O que é isso?